Bom dia pessoal, iniciando transmissão no site Leandro Stormer, dia 21 de dezembro de 2015, hoje é segunda-feira e aqui com vocês está Vlad, Fábio Figueiredo, comentando a abertura dos principais mercados. Tudo bem com vocês? Espero que sim, áudio e vídeo está ok, então a gente pode iniciar as conversas. Estamos no ar, deixa eu avisar todo mundo, estamos no ar, perfeito, legal. Então, começo falando índice futuro, em seguida do dólar, mais tarde a gente começa a observar como estão se dando as aberturas. Lembrando que essa semana o mercado entra em ritmo de festas, de fim de ano, temos pregão hoje, segunda-feira, terça, quarta e após isso feriado, retomando só na próxima segunda-feira. Essa semana e a outra característica principal é a diminuição de volume. Então, sendo bem franco, estamos aqui mais para cumprir tabela, porque o volume a partir de hoje começa a ficar bem pequeno. Muito bem, então aí temos o índice futuro que abre com leve alta, alta de 0,35 no momento. A gente pode marcar a linha d'água do dia, que é nada mais, nada menos que o fechamento da semana passada. Por hora, então, a linha d'água da semana também, que está localizado em 44.450 pontos. Vou ajustar aqui a minha câmera. Perfeito. Verificamos que o primeiro movimento está finalizado. Então, se o mercado vier acima da máxima do dia, a gente pode pensar em uma compra. Lembrando, cuidado com o tamanho das posições. A resistência imediata fica na máxima de sexta-feira. E o suporte, a mínima de sexta-feira. Então, essa é a conjuntura do nosso mercado. Se o mercado ir até a resistência, acaba sendo configurado um retângulo bem invisível aí no gráfico de 15 minutos. Vendas. Bom, teremos vendas se o mercado fechar abaixo da linha d'água. Quando o que vem é fechar abaixo de 44.445, a gente pode pensar em uma venda. Seria o setup número 2. Ok? Setup de aumento de linha d'água. O dólar, WDOF16, no momento trabalha estável. Uma queda aí de 0,15%. 0,15%. Nada demais. Até que o volume projetado está bom para o dólar, considerando o dia que estamos. No Intraday, a gente tem WDOF16, então, abrindo acima da linha d'água. Então, aqui está a linha d'água, que é o fechamento. Sexta-feira também. O mercado fecha abaixo da linha d'água. Trades de venda podem ocorrer dentro do que seria o primeiro movimento exótico, né? Que a gente batizou assim quando o trade é acionado na linha oposta, lado oposto, em relação à abertura. Então, se tivermos um quedo fechado abaixo de 3.900. E 73 pontos. Estudaremos uma venda, seria o enquadramento do setup número 2. Esse, então, é o gráfico do dólar. Esse tem uma linha de referência, batendo ali nesse ponto. A impressão é que sim. Não. Ainda está bem distante do que seria uma linha de referência, né? Então, está aí. Se os preços passarem para cima da linha d'água novamente, no dólar a gente tem o enquadramento de um dia, search and destroy. Muito bem. Milho. Falando das commodities. Então, aqui o CCM F16, operando em alta, marcando o fundo no diário. A resistência em 37,20. Se rompida, logo acima temos em 37,50. Embora a resistência que importa mesmo, fica lá em 38,85. Que é a máxima do ano desse contrato, o F16. Quem opera por média móvel de 9, comprado desde o dia 8 de dezembro. Não há motivos para encerrar a posição agora. Agora, o BOI BGI Z15, que encerra, será abatido, né? Agora, dia 30. É dia 30? É. Dia 30. Dá espaço para o F16 também. Perceba que o F16 vai fazer um pivô de alta, né? Se livrando aqui da média móvel de 21 períodos. Quem opera por média móvel de 9 já tem posição comprada. Embora eu entendo que no dia que a média móvel virou, o Z ainda era o mais líquido. Então, ficou um pouco confuso, né? Não ficou tão nítido e o Z não tinha virado a média para cima. Então, não foi tão fácil. No dia que o Z virou a média para cima, que o F passou a ser o mais líquido. A média já tinha dado entrada no F, né? Então, aqui não foi fácil pegar essa posição. Não sei se o indivíduo tenha sido muito esperto, né? E já estivesse acompanhando o F antes de qualquer virada. Virada. Pessoal, áudio de vídeo está tudo ok? Tenho um feedback de como está a transmissão. Está tudo certo. O pessoal que já saiu de férias mesmo, está todo mundo mais tranquilo. Deixa eu só fazer outro teste aqui. Perfeito. Posições que estão em aberto. Não temos posição em aberto, tanto do método Leandro quanto do método Stormer. Tivemos trades encerrados na última semana. Trade encerrado em Braer. Foi encerrado no dia 16. Tínhamos uma venda em Eletropaulo, que também deu stop. Pelo método Stormer, a última posição foi BVMF, de FR2. Foi encerrado na quinta. Não fizemos mais posições. Vamos fazer posição de verdade. Voltar ativa aí no que vem, né? Então, basicamente, é isso. A gente pode acompanhar as aberturas. E ver quais são aí os principais destaques. Já observando, então, os em Minas, marcando um fundinho aí no diário, esperando a máxima de sexta-feira. Embora o quinto de sexta em si não era um sinal isolado de entrada, de compra, né? O papel fechou bem feio na sexta-feira passada. O semanal aqui fechou bem desconfortável, né? Embora longe da média móvel em relação a vol. Só que não tinha nenhum sinal para se apostar no retorno à média. Então, o papel que está chamando a atenção. Os em Minas vão projetado por hora até que é alto. Para o dia em que a gente está. Emigélio 3, podemos observar aí também como um destaque, operando em alta. Mas, no gráfico diário, nada de mais. Vai indo em busca da zona de resistência, aqui em R$ 11,05. Reside, papel cotado em centavos. Não dá nem para avaliar do ponto de vista técnico, né? Event 3 tem uma alta relevante, mas dentro de uma congestão. Vale subindo 1,86. No gráfico diário, vai deixando um sinal interessante, né? Que é um fundo acima do fundo anterior. No semanal, o papel está em processo de retorno à média. Não encontrou ainda a média móvel de 9, que seria o primeiro alvo. As ações ON dos bancos vão sugerindo alguma recuperação. Temos aí o BBDC3, que caiu forte na sexta-feira, né? Que é o 6%. Vai descansando esse movimento, fazendo um fechou fora, fechou dentro. Sugerindo o retorno à média, quem sabe, para as últimas semanas do ano, os últimos dias do ano. Itaú 3 também, né? Vai abrindo em alta, alta de 2%, dentro de um cenário mais lateral. Na verdade, esse movimento lateral que começa a lembrar um triângulo descendente, né? Então, abaixo dos 24, 23,90 é uma venda válida aqui em Itube 3. Itube 4, ao contrário, tem um triângulo simétrico. Na sexta, o mercado testou a linha de referência. Petrobras, olha, alta de 0,85, deixou um 2G na sexta-feira, em cima do fundo anterior, em cima do ano de suporte, mas dentro de uma tendência de baixa. Se o mercado acionar a entrada na superação da máxima de sexta, o esperado seria que o gap aqui em 7,20 fosse fechado. O que mais? Gerdau, também se recuperando, assim como os em Minas. CSN, nem tanto. Em relação aos bancos, faltou falar do Banco do Brasil, que perdeu aqui a cunha, acionou a cunha para baixo. Então, a gente pode pegar toda essa amplitude, projetar a partir do rompimento e mensurar o óvulo em 13,30. BBDC, BBAS 3. Está estável, né? Nos bancos é o mais fraco, de fato. Ponto de vista vendedor. PECAR caindo 2,25, 2,60 agora. Distante das médias. Preços sobrevendidos em relação à volatilidade. É um papel que, dependendo do jeito que venha fechar, pode sugerir algum tipo de retorno à média, mas por hora nada. TAI-11. Esse gap aqui provavelmente seja... É, gap de dividendo, né? Então, não levando em consideração o dividendo, o papel ainda testa uma zona de suporte. Então, esses são os destaques dessa abertura, né? Vale 5, siderurgia recuperando. Vale 5, inclusive, caminhando para um pivôzinho de alta, né? É um papel que está bonito, se livrando da média móvel de 21. Lembrando que no semanal, se houver a superação da máxima da semana passada, há um daninho de alta. No diário, seria o stop de quem operou na venda, aqui no dia 17. O papel deve dar uma corrida, se daquele ponto passar. No intraday, o ideal aqui seria esperar o primeiro movimento, né? Até que está com um volume bom. Estou até surpreso com o volume aí da Vale. É só a Petra que está com o volume eco? É, a Petra está com o volume baixo. Banco do Brasil também. E Tube, volume eco, BBDC4, volume eco. Então, é a Vale e as siderúrgicas aí que estão com o volume mais importante. Isso? É isso. Maravilha. Então, pessoal, é isso. Traduzindo o período em que estamos, né? Eu vou encerrar. Fico disponível em texto na LS Live. Qualquer coisa, é só me chamar. Lembro que essa semana o mercado costuma diminuir a liquidez. Então, cuidado aí com os day trades, com o tamanho das posições. Tenha uma boa semana. Até mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí